Fala galera, grande boneira na área de novo e hoje eu estou com um super desafio muito legal para fazer. Será que está mais barato comprar um iPhone 14 Pro Max de 512 GB aqui no Brasil pelo preço oficial de R$ 13.500? Ou será que é mais barato pegar um avião e ir lá para os Estados Unidos e comprar o mesmo iPhone? Será que eu economizo indo para os Estados Unidos ou será que eu economizo comprando no Brasil? No vídeo de hoje a gente vai tentar fazer esse super desafio e eu vou trazer para vocês todos os valores e como que eu fiz para comprar passagem barata, reservar hotel, carro bem barato e onde que eu comprei esse iPhone. Combinado? Então é isso aí, agora bora embarcar e partir os Estados Unidos. E como de praxe eu sigo viajando com a minha malinha de mão e a minha mochila. Não preciso mais do que isso porque essa é uma viagem curta de dois dias e agora já estacionamos o carro e já chegamos aqui no check-in do Terminal 3. Cara, como esse terminal é lindo, né? Bora pegar o cartão de embarque e usar o acesso rápido do Visa para chegar lá na sala VIP. E depois de fazer o check-in é hora de furar a fila do embarque. Usando o sistema do Visa FastPass que aqui no meu cantinho, quem tem cartões Infinity da Visa pode furar. É só entrar no aplicativo e tem no meu TikTok ensinando como fazer isso. Agora sim, depois de passar pelo controle de passaporte, pegar o cartão de embarque, eu já estou aqui dentro da sala VIP. É importante que você saiba que eu comprei duas passagens, uma para ir e uma para voltar. E é muito importante saber disso porque a primeira passagem que eu comprei, eu paguei o valor de mil duzentos e mil duzentos reais, que nem vocês estão vendo agora. E o nosso saldo já desceu para esse valor. Ao longo do vídeo eu vou mostrando tudo para vocês e aí eu digo quanto que eu gastei lá no final, beleza? Jantinha finalizada e eu tô aqui no lounge da Latam. Por mais que eu não esteja voando o Latam hoje, não tem problema, porque como eu já falei para vocês, eu sou Black Signature aqui na Latam e o meu voo de United é na classe econômica. Eu não tenho acesso a nenhuma sala VIP, mas como os destinos não são os mesmos, ela até permite que eu embarque nessa que eu entre aqui no lounge deles e possa comer, tomar banho, aproveitar a estrutura. Partiu o ano, a gente falando, é bem legal. Uma das maiores salas VIPs aqui do aeroporto de Guarulhos. Outra coisa que eu achei muito esquisito hoje, eu tô viajando no dia oito de junho, feriado aqui no Brasil, e o aeroporto está simplesmente abarrotado. Os dois estacionamentos completamente lotados, as salas VIPs, tirando essa aqui da Latam, as de cartões de crédito, tanto a do Visa Infinite quanto a do Master Car Black, com filas de hora. Sério, tá um troço absurdo. E aí depois a gente já vai para o Boeing 777 da United para poder embarcar para os Estados Unidos. E esse aqui é o banheiro da sala VIP da Latam. Olha só que legal. Vou mostrar para vocês rapidinho como que é a sala VIP. Vale lembrar que essa sala VIP aqui, você tem direito a comer, beber, tomar banho, tomar vinho, sorvetes. Cara, tem muita coisa legal para você fazer antes do seu voo. E pode entrar aqui quem está voando de Latam ou quem tem um cartão de crédito que permita acesso para essa sala, que é muito legal. Agora sim, Firula. O nosso saldo está assim nesse momento. E a gente já está indo para a aeronave. Será realmente que vai dar certo da gente chegar nos Estados Unidos, comprar o iPhone, alugar carro e ainda sobrar dinheiro no final? Será realmente que é tão caro comprar um iPhone no Brasil? Então é isso aí. Vamos para o avião descobrir se essa conta vai fechar. E uma coisa com certeza que vocês vão me perguntar é Poneira, mas como que você está viajando para os Estados Unidos gastando tão pouco com passagem? Bem, a dica que eu quero te dar hoje é entra no nosso grupo do Super Passagem. Se você ainda não conhece, é só escanhar o QR Code ou entrar aí no Instagram, arroba superpassagem ou até mesmo no site superpassagem.com.br e lá você tem todas as instruções para participar de um grupo super VIP, onde eu e minha equipe ensinamos você a voar com milhas e aproveitar vários bugs que acontecem e que você pode viajar para os Estados Unidos, por exemplo, por R$ 1.500 na econômica, ou R$ 2.500 na executiva, ou R$ 4.000 na primeira classe. Então entra no Super Passagem, porque com certeza o valor da mensalidade não vai ser nada perto do desconto que você vai ter para voar. Nas classes econômica, executiva e primeira, pagam 30%, 40% do preço original, beleza? Então não esquece, Super Passagem acessa, porque vale muito a pena. E agora sim, bora embarcar para o Boeing 777 da United com o destino a Newark. Como eu falei para vocês, a nossa primeira parada é Newark, mas lá não é o nosso destino final. Isso porque eu vou levar vocês a conhecer um dos estados mais baratos dos Estados Unidos, o estado de Delaware, que fica mais ou menos duas horas ali de Nova York. E por que, boneira, que você vai para Delaware? Simplesmente porque esse estado não cobra imposto para consumo, ou seja, se você comprar um iPhone de R$ 1.200, você só paga R$ 1.200. E não que nem acontece em Orlando, que tem aquele 7% de taxa, 6%. Então isso dá uma baita economia, principalmente quando você está comprando coisa cara, do tipo iPhone, Mac, câmera e esses itens, beleza? Então é isso, vamos para Nova York, e até depois de Delaware. Queridos amigos que estão acompanhando a saga para comprar o novo iPhone aqui nos Estados Unidos. Já chegamos no aeroporto de Newark, o aeroporto que é a base da United aqui nos Estados Unidos, em Nova York. E agora estamos indo ali para o airtrain, para pegar o trem, até as locadoras de carro. Eu marquei para retirar o carro 7 horas, eu vou mostrar que legal para vocês como que funciona preço e retirada de carro aqui nos Estados Unidos. Depois a gente já vai para Delaware, para enfim, pôr as mãos no iPhone e tem surpresinha legal. Mas olha ali a placa, Alvaits, airtrain, bora lá. E só para falar para vocês, a imigração foi relativamente tranquila. Isso porque no primeiro posto nem questionaram nada, só que depois na hora que eu estava saindo, começaram a fazer várias perguntas para mim. Como eu sempre falo, é só não mentir, fala a verdade, sempre a mesma história, e você com toda certeza será liberado se não estiver fazendo nada de errado aqui nos Estados Unidos. Então é isso, bora pegar o airtrain agora, que é o trem entre terminais aqui do aeroporto de Newark, e partir lá para o centro de locação de carro. Olha como é fácil se locomover. Como eu aluguei um carro na Hertz, eu tenho que ir para a airtrain Station P3. E aqui está, ó, Station P3, no trem que acabou de chegar. Então vamos embarcar, vamos para a estação P3. Galera, minha dica para alugar carro é sempre procurar, na minha opinião, no Rental Cars, esse site que vocês estão vendo aqui na descrição, porque normalmente eles têm sempre a melhor tarifa. Eu não estou pagando a tarifa mais barata hoje na Hertz, vou pagar mais ou menos 115 dólares, só que eu sou o President Circle aqui dentro da Hertz. No programa de fidelidade da empresa, eu tenho vários benefícios, e um deles é poder escolher vários carros dentro de uma sessão que eu vou mostrar para vocês. Então, bora lá na Hertz, ver os carros, e aí vocês vão poder ver qual carro que eu vou escolher. Bora lá. Como President Circle, eu posso alugar qualquer carro que está estacionado desse lado aqui, ó. Então a gente tem desde Kia Soul, Corolla, Kia, Ford GT, Chevrolet Malibu, Toyota Camry, Corolla, mais um Malibu, aí tem uma SUV aqui que é a Trailblazer, mais um Malibu, mais um Malibu, mais um Jeep Compass, enfim, tem toda essa infinidade. Deixa eu dar uma volta aqui para ver qual carro que eu vou levar hoje. Galera, a minha ideia era pegar um Tesla aqui para mostrar para vocês, ou algum elétrico, mas hoje não tinha muita disponibilidade, então acabei pegando esse Cruze encorpado, Chevrolet Malibu. O preço dele é esse que vocês estão vendo aí na tela, e é isso. Bora pegar o Malibu agora e rodar 200km até Delaware. É isso aí, galera. Agora aqui já na estrada, em New Jersey Turnpike, em Tristate 95. Vamos aí por 1h45, dirigir até o estado de Delaware. Bora lá. Vocês vão conhecer um super parceiro do canal que vai fazer você economizar muito dinheiro nas suas compras. Vou mostrar tudo para vocês. Então bora lá. É isso aí, galera. Chegamos agora na nossa primeira parada aqui no estado de Delaware. Vou tomar café da manhã no Wawa. Para quem não conhece, é uma rede nacional, pelo menos na costa leste, de postos e conveniência. E eles têm um preço super bacana, que agrada bastante quem quer economizar. E a qualidade dos lanches é bem bacana também. Eu gosto dos lanches de presunto que tem aqui. Então bora lá dentro, para vocês conhecerem um pouco do Wawa. E a loja é enorme. Ali no fundo tem a seção de bebidas, aí tem doces, comidas, salgadinhos. Ali tem a parte de café. E aqui você pode pagar, tanto no caixa manual, quanto no caixa de self-checkout. Já nessa tela a gente prepara o lanche e pede o lanche, que eles vão preparar ali que nem o Subway. Então aqui eu posso vir um lanche, roadways and special lunch, cold lunch, não quero quente, presunto, Quero pão branco, queijo americano, maionese, óleo, ketchup, vou querer... Não, não quero alface, quero espinafre, cebola, tomate, sal, orégano. E aí já era. Agora é só você pagar isso aqui na máquina e depois retirar o seu lanche. Uma outra coisa legal são essas máquinas de bebida também. Eu vou pegar uma bebida large aqui, e aí a gente coloca ela aqui, empurra pra trás e caí em gelo. E aí a gente tem uma variedade de opções de bebida. Eu vou pegar, por exemplo, a Coca Diet aqui, tem todas essas variações de sabor. É só tocar e depois é só pagar lá no caixa também. Olha que legal. E aqui vocês conferem o número 676, o mesmo número que tá ali, 676. É só entregar aqui, pegar e já era. Tá embora e tomar café da manhã agora no carro. Bora lá. E uma outra coisa que eu queria comentar com vocês é que eu vim pra Delaware justamente para não pagar aquele imposto de 7, 8, 10%. Dependendo do lugar que você tá viajando aqui nos Estados Unidos, você tem que pagar pra comprar qualquer tipo de produto. E evidentemente o iPhone não se exclui dessa lista. Eu vim pra cá pra não pagar essa taxa, mas você que tá indo pra Miami, pra Orlando conhecer a Disney, também pode comprar seus produtos não pagando imposto estadual nenhum. E pra isso, eu indico que vocês conheçam o serviço do Redirecionamento Delaware. Redirecionamento Delaware é um parceiro aqui do canal e com eles você ganha o seu endereço aqui em Delaware. Ou seja, você pode comprar na Amazon, na Apple, no Ebay, enfim, qualquer site na internet e mandar entregar no seu endereço em Delaware, que depois eles cuidam de toda a logística pra você. Você pode optar por mandar essas suas compras pra Orlando, pra Miami, pro Brasil. Evidentemente que tem que lembrar que se mandar pro Brasil pode ser tributado, mas aqui dentro dos Estados Unidos você não será mais tributado, já que o seu condomínio fiscal não é os Estados Unidos. Portanto, uma dica muito válida, se você quiser comprar o iPhone mais barato e não quiser vir até Delaware, é você ir pra Flórida, que é muito mais fácil conseguir voos baratos, e manda antes o seu iPhone para o Redirecionamento Delaware, que eles fazem o Redirecionamento pra você com um custo bem inferior ao que você gastaria de imposto comprando lá. Depois eu vou trazer todos os números, eu vou visitar o pessoal do Redirecionamento Delaware agora, e eu vou trazer todos os números pra vocês, combinado? Senhoras e senhores, e agora acabamos de chegar aqui no Shopping Christiana Mall, que nada mais é do que um dos maiores shoppings aqui de Delaware, shopping normal, que nem a gente conhece no Brasil. E por que eu não trouxe o dinheiro pra comprar direto na loja? Porque eu fiz uma compra online. E por que, boneira, que você fez uma compra online? Bem, se você tivesse no nosso grupo do Super Passagem, você saberia, mas basicamente eu comprei o iPhone online, porque dessa maneira eu consigo pontuar, então eu gastei 1.400 dólares, comprei mais algumas coisas, e esses dólares que eu gastei se transformam em 2, 3, 4 mil pontos, às vezes até 40 mil pontos, dependendo da promoção, em programas de fidelidade aqui dos Estados Unidos, onde eu também consigo comprar passagens aéreas muito baratas. Então, por essa razão que eu comprei desse jeito. Agora eu só venho aqui na loja e retiro o iPhone. E aqui está, galerinha, ó. iPhone 14 Pro Max. E é isso, compramos o iPhone. Não vem praticamente nada. Vem o celular, o cabo e alguns documentos. E é só isso que vem aqui dentro. Agora, bora correr para o aeroporto para não perder o voo, para voltar para o Brasil. Partiu. Galera, é isso. Nosso saldo está falizado nesse momento. Pegamos o iPhone lá na Apple em Delaware. E eu tive que correr, mas correr muito, para voltar aqui para Newark, no estado de New Jersey, para conseguir pegar o meu voo para Miami, para chegar a tempo de pegar o voo ainda hoje para o Brasil. E eu acho que a gente vai de classe executiva. Vai dar certo o upgrade da Latam. Então, não deu para mostrar a devolução do carro, não deu para mostrar mais detalhes do carro. A gente está muito corrida hoje. Só lembre, hein? Vou usar aqui 6 horas da manhã e vou embora 8 horas da noite, só para comprar o iPhone. Então é isso. Vamos embarcar no voo da United agora para Miami. Para te viajar. Senhoras e senhores, chegamos agora aqui em Miami. Cara, a gente ficou meia hora parado na pista para conseguir parar. Não sei se estava sem espaço para a aeronave parar. Eu sei que a gente ficou meia hora parado. Agora são quase 7 horas. O meu voo para o Brasil decola às 9h30 da noite, não tenho que correr. Eu consegui ir tomar um banho na sala VIP e dar uma relaxante. Bora lá pegar a mala então e seguir para o embarque. Enquanto as malas não saem lá dentro, cara, eu quis sair aqui fora para lembrar. Essa é a primeira imagem que eu, André, tenho quando eu lembro de Estados Unidos. A primeira vez que eu cheguei, que eu desembarquei, que eu vi esses taxis amarelos, cara, foi uma das sensações mais indescritíveis da minha vida. Eu lembro como se fosse um bom demais. E os carros continuam os mesmos. O mesmo carro que o GTA. Bora lá em cima agora. Aliás, bora pegar a mala primeiro que está saindo, com as coisas que eu comprei. Depois vamos lá parar a lata. Tudo bem? Tudo bem? Quem te viu e quem te vê, hein? No começo desse vídeo a gente estava passando perrengue na econômica da United para mim aqui para os Estados Unidos para comprar o meu novo iPhone, que já está aqui na minha mão. E agora a gente volta presaltado para o Brasil na classe executiva. Isso porque aqui na Latam tem um benefício. Então, como estava sobrando vaga na executiva, eles permitem que eu venha sentado nessa poltrona. Então, lembrando, esse voo aqui eu gastei R$ 1.300 para comprar. A gente teve o gasto também de combustível, que é esse que vocês estão vendo. E comida, aquele café da manhã que eu tomei lá no Huawei, de R$ 7,58. Se eu não estou enganado, todos os valores estão aparecendo para vocês aí na tela. Todos os gastos. Tem que estar aqui a apotação do dólar hoje caiu muito para R$ 4,87. Na Wise a gente pagou hoje, por exemplo, esse valor de câmbio aqui. A gente teve esse resultado incrível. Ou seja, a gente conseguiu vir para os Estados Unidos, fazer um dia muito diferente, muito legal. E ainda comprou o iPhone 14 Pro Max de 512 GB. Então é isso. Estou voltando para o Brasil. Espero que tenham gostado desse vídeo completamente diferente. Quem quiser, eu vou mostrar um pouco mais de como está sendo voar nessa classe executiva show de bola, que custa mais de R$ 15 mil a passagem lá em um outro vídeo. Vou deixar aqui na descrição ou no cardzinho aqui em cima. Então clica e assiste a avaliação detalhada desse jogo que está impecável, beleza? Eu vou ficando por aqui. Curta a vida porque ela é única. Valeu, falou e até mais. Tchau. 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 Tchau.